Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson, bem-vindo mais uma vez no canal, eu vou ensinar nesse vídeo aqui como trocar o conector de carga do Redmi 10A. Gente, como vocês podem ver, estou com o Redmi 10A aqui e o conector de carga estou com o Redmi 9A. É o mesmo conector, tá bom pessoal? Quer fazer a substituição? Pode utilizar o Redmi 10A, conector do 9A que dá certinho. Pessoal, para fazer aqui o procedimento, vou mostrar para vocês, deixa eu só confirmar aqui que esse aqui é o Redmi 10A, tá vendo aqui? É o Redmi 10A. Então o conector dele é o mesmo do Redmi 9A. Vamos fazer a substituição, primeira coisa de tudo pessoal. Vamos tirar essa tampa aqui para a gente conseguir acessar, subir placa de carregamento. Vou deixar aqui a gavetinha de lado. Vou utilizar uma espátula para a gente conseguir abrir esse celular, vamos lá. Só precisa remover essa tampa traseira aqui, é bem facinho pessoal. Aqui mesmo onde você tirou a gaveta de chip vai procurar um espaço e vai fazer isso, desencaixar essa tampa traseira aqui. Pessoal, essa tampa traseira, ela é de pressão, então ela encaixou aqui, tá vendo que ela está dando esses estralos, porque ela está desencaixando. Então, para você soltar ela, você vai fazer esse movimento aqui que eu estou fazendo com a espátula. Você vai conseguir soltar essa tampa traseira. Não tem segredo, tá pessoal? Ela é encaixadinha, você pode utilizar uma espátula de violão, uma espátula de... Está vendo? Está fazendo esses estralos aqui, porque ela está abrindo. Então, consegui abrir um pedacinho aqui, já consegui abrir um espacinho aqui. Vou puxar aqui essa parte com a mão aqui para não correr o risco de riscar muito aqui esse aro que ele está bem novinho. Então, eu vou puxar aqui. Você pode utilizar também uma espatulazinha de plástico. Caso você tenha dificuldade para trabalhar com a espátula de metal, correr o risco de não de riscar, você pode vir com a de plástico aqui. Está vendo? Estou com a espatulazinha de plástico. Ela não arranha porque é plástico com plástico. Então, você pode procurar uma fissurinha e vir aqui com a espatulazinha de plástico e fazer isso, que ela vai sair. Está vendo? Está vendo? Está plástico com plástico. Então, não vai riscar. Consegui abrir aqui esse espaço. Eu vou vindo aqui para a parte de cima e vou abrir também aqui na parte de cima. A gente vai ter que tomar o máximo de cuidado para não quebrar a tampa, não rasgar a biometria. Então, aqui a parte de cima é encaixada também. Desencaixou. E aqui a biometria, como vocês podem ver, tem uma colinha ali atrás. A biometria está bem justinha aqui. Eu não vou fazer não. Vou deixar assim. Virar aqui de lado. Não vou nem precisar mexer aqui na parte de cima. Vou direto aqui, para a parte de baixo aqui do carregamento. Vou tirar aqui os parafusos. Vou mostrar aqui para vocês que realmente é compatível 9A com 10A. Quer comprar o conector de carga? Na descrição desse vídeo vai estar o link. Meu link de afiliado, caso você queira comprar. Vou deixar o link para... Aqui é o seguinte, ó. Vou desconectar essa parte aqui, ó. Do flat, ó. Carregamento. Desconectar essa parte aqui. Vou tirar a antena aqui, ó. Tá vendo que a antena está conectada? Vou tirar. Aqui tem uma fitinha que está aí segurando aqui na... No vibracal. Ó. Pronto. Tirei aqui o conector. Vou deixar aqui de lado. Agora vou pegar aqui o... Conector compatível. Vou tirar aqui. Esse é o Redmi 9A compatível com... Com 10A. Vou colocar no lugar. Ó. Tá vendo? Encaixa perfeito. Ó. É o mesmo conector. Como vocês podem ver, ó. É o mesmo conector. Furação. É tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Deixa eu aproximar para mostrar, ó. É o mesmo conector. Furação. Tudo a mesma coisa. Igualzinho. Então é isso. Vou colocar ele aqui. Vou conectar... Essa parte aqui do flat. Vou colocar a antena aqui no lugar. Agora tem um parafusinho aqui, ó. Verdinho. Vou colocar esse parafusinho aqui. Ele é uma cor diferente. Esse parafusinho verdinho, ele vem aqui, ó. E é isso, pessoal. Agora vamos vir com a cápsula. Vou colocar a cápsula aqui, ó. Agora é só colocar todos os parafusos. Encaixar a tampa novamente. Fazer aquele teste. Para ver se está carregando, como é que está. Então, já sabe, né? Quer comprar o conector, não sabe o modelo certo, não sabe como pedir. O link já vai estar aí mastigadinho para você. Só clicar em cima e ir direto para o site fazer o seu pedido do conector de carga. É bem fácil, pessoal. Você vai precisar de uma chave Philips para remover os parafusos. Não precisa de cola, não precisa de muita coisa para conseguir fazer a substituição aqui. É só você ter os conhecimentos para abrir o celular, para você não... Não danificar nada na hora de abrir. Como vocês podem ver, não precisei tirar a blindagem aqui da parte de cima. Não precisei mexer em nada aqui na parte de cima. Está conectado, o flat biometria está conectado. Não precisei desconectar a bateria nem nada. Desconectei só a parte ali de baixo. Ó, os últimos parafusos colocados no lugar. Agora sim, pessoal. Tampa. É isso, ó. Posicionou ela aqui. Está vendo? Posicionadinho. A gente vai pressionar aqui, ó. Você pode ver, ela vai fechar. Ó, é só apertar aqui que ela vai dar esses estralozinhos, ó. E vai fechar. Ó, aí você te fica que esteja fechadinho. E não tem fissura nenhuma, não tem partes nenhuma que precisa pressionar para encaixar. E vamos fazer agora aquele teste. Vou mostrar para vocês que... Ele está carregando direitinho. Porque é desse jeito aqui. Então, vou encaixar ele aqui. E... Como vocês podem ver, ele vai carregar. Agora direitinho aqui. Pessoal. Gostou do tutorial? Deixa aquele like. Deixa eu colocar a gavetinha aqui. Deixa aquele like para dar aquela força para o canal. Ativa o sininho de notificação. Todos os dias eu estou postando um vídeo. Desbloqueio. Hard. Troca de tela. Troca de conector. Quer comprar alguma peça que não seja o conector de carga. Deixa nos comentários que eu te mando o link aí. Deixar nos comentários. Falando qual é a tela que você precisa. Se quer um cabo. Se quer um apelico. Se quer um carregador. Na decisão desse vídeo, eu vou deixar. Meu link. Do conector de carga. Mas caso você precise comprar outra coisa. Me peça aí nos comentários que eu mando o link. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.